Quando eu penso Brasil, penso Sergipe Sergipe é o meu país, minha nação Quem traz no peito esse nobre sentimento Nesse momento só pensa em paz e união Eu quero agora o bem-estar de nossa gente Um Brasil novo e decente Mais futuro, fé e esperança Agora é Aécio, minha gente É Aécio, presidente É Aécio, é a mudança Eu quero agora o bem-estar de nossa gente Um Brasil novo e decente Mais futuro, fé e esperança Agora é Aécio, minha gente É Aécio, presidente É Aécio, é a mudança É Aécio, minha gente É Aécio, minha gente